O que foi o maior perrengue que eu passei em sala de aula? Eu acho que foi uma vez que eu tava dando aula pra uma turma de oitavo ano de ensino fundamental. Era a minha primeira aula com eles e eu tive que separar uma briga e levar um soco na cara. Lula de pé quente, Otto, Vieira e Yugi. Bom, acho que todos são pé quente, eu tava com eles três no maior momento de glória do meu clube lá em Lima, quando fomos campeões da Libertadores. 10 minutos de aula de geopolítica ou geologia? Olha, o pessoal costuma gostar mais de geopolítica, mas eu gosto de desafio, então eu prefiro 10 minutinhos de geologia. Por que eu sou conhecido como arroz? Porque pra quem não sabe, numa aula aqui no ProEnem alguns anos atrás, eu simplesmente dormi dando aula e falei uma coisa aleatória. Arroz. Olha a minha altura, olha, é a fake news, né? Vamos desmascarar essa fake news. Eu tenho exatamente 1,69 e meio, ao contrário do que o Sr. Otto Barreto fica propagando por aí. É isso, esse foi o nosso bate-bola de hoje e quero ver quem vai ser o próximo, hein?